Veja nesta edição a relação entre a imprudência no trânsito e o sistema único de saúde. Centrais sindicais realizam manifestações em todo o país. Cobrança de serviços em restaurantes e bares deve ser informada aos consumidores. Campanha alerta crianças e adolescentes sobre perigos causados pelo sol. Escritor e jornalista Salomão Laredo lança novo livro. Fundação Carlos Gomes realiza concertos para estudantes de Belém. A professora de artes cria exposição de desenhos infantis. E o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre a carga tributária brasileira. Hoje é terça-feira, 12 de novembro e o Nazara Notícias está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre a relação entre a imprudência no trânsito e o atendimento nos leitos do SUS. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, as despesas para tratar das pessoas que sofrem ou sofreram acidentes de trânsito em 2012 custaram 40 bilhões de reais para o Ministério da Saúde. Nossa equipe de reportagem mostra como se configuram esses números no Pará e que tipos de investimentos poderiam ser feitos a partir desses custos. O pequeno Pedro Henrique, de 5 anos, passou por um acidente de moto. Ele fraturou a perna e, segundo a tia, ele sofreu três paradas cardíacas na ocasião do resgate. Ela lamenta a imprudência que causou o acidente. Foi em Santa Maria, foi uma ultrapassagem que o tio fez em Prudente, né? Estavam os três na moto sem capacete, o tio faleceu na hora e veio a mãe dele e o bebê para cá, para o metropolitano. Sofre a criança, o pai da criança também, todo mundo sofre. A maior parte dos acidentes no Pará envolve motocicletas. Acidentes envolvendo motocicletas, nesse período de 2004 e 2011, teve um crescimento aqui no estado do Pará de 2.064%. Isso se deu a vários fatores, por exemplo, a redução do IPI, a facilidade na aquisição da motocicleta, a compreensão de que quem pegava ônibus, passou a andar de motocicleta, vai chegar mais cedo em casa, vai sair mais tarde para trabalhar, porque não vai pegar aquele congestionamento, etc. Só que, associado a isso também, veio o vício da imprudência, de não respeitar a sinalização, de exceder na velocidade, de fazer as manobras irregulares, de não usar o capacete. De acordo com levantamentos feitos pelo Ministério da Saúde em 2011, 3.400 internações no Pará aconteceram por causa de acidentes de trânsito. O custo disso para o Sistema Único de Saúde no estado foi de 3 milhões de reais. O Hospital Metropolitano em Belém é referência em traumatologia e recebe cerca de 650 pacientes por mês. O maior custo que nós temos é com aquele paciente vítima de acidente de moto, porque ele é um paciente politrauma e que tem uma permanência média longa no hospital. Segundo o diretor do Metropolitano, uma pessoa que passa por um acidente de trânsito grave e sofre politrauma, por exemplo, passa no mínimo 15 dias na UTI. Precisa ser medicada com antibióticos que só são administrados no hospital. Pode passar algum tempo respirando com a ajuda de aparelhos. Passa por pelo menos seis especialidades médicas, além do médico intensivista da unidade e precisa geralmente de 36 meses de acompanhamento para a recuperação completa. Os valores dos custos desse tipo de tratamento poderiam ser destinados a investimentos de serviços básicos de saúde, por exemplo. Esse é um dinheiro que podia ser investido em promoção da saúde, principalmente na saúde básica, que é tão necessário ali para evitar hospitalizações futuras. Também na questão de outras patologias naturais, por exemplo, a cardiologia, o AVC isquêmico. Então são recursos que são tirados dessas áreas, desses investimentos, que são utilizados no trauma, que é um custo que podia ser evitado. E isso só depende da sensibilidade de cada cidadão, cada condutor. E vamos falar agora de greve. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará vai manter a greve até a última instância e ingressar com uma ação na Justiça contra as determinações da administração estadual. No último domingo, o governo decidiu cortar o ponto dos grevistas e contratar novos professores. O principal impasse nas negociações é o pagamento do retroativo referente ao piso salarial. Os professores devem se reunir hoje à tarde na Assembleia Legislativa, que continua ocupada por um grupo de trabalhadores. E hoje as centrais sindicais de todo o país realizam uma manifestação pacífica. Elas querem o fim do fator previdenciário, que é o critério utilizado para calcular o valor das aposentadorias, considerando o tempo de contribuição, idade e expectativa de vida. Aqui em Belém, a manifestação aconteceu em frente ao prédio do INSS. A manifestação começou cedo em frente ao prédio do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, e reuniu líderes de centrais sindicais. Esta é uma manifestação que acontece em todo o Brasil. O objetivo é conseguir dialogar com o governo federal sobre a proposta de pôr fim ao fator previdenciário. Está sendo conversado a nível nacional, existe uma delegação das centrais sindicais em Brasília, tentando buscar a negociação disso aí. Não havendo, novas ações serão tomadas e nós não descartamos a possibilidade de fazer uma grande marcha em Brasília e, se necessário, até a paralisação dos trabalhos. Porque nós temos uma pauta de reivindicações que precisa de respeito. As centrais sindicais brasileiras buscam ampliação e manutenção de direitos dos trabalhadores brasileiros. Nós estamos cobrando do governo que, pelo fim do fator previdenciário, esse fator, ele diminui o salário do trabalhador quando ele vai se aposentar. Quando ele se aposenta, se ele tiver que ganhar mil, se ele tinha direito a ganhar mil, ele vai ganhar apenas 600. Ou seja, 40% desse dinheiro é tirado pelo governo. Com a seguinte proposta, de que o aumento da expectativa de vida e que a aposentadoria está sendo, o INSS está tendo muita despesa com a questão da aposentadoria e levou essa situação, criou o Fernando Henrique, essa situação do fator previdenciário, que prejudica a classe trabalhadora imensamente. O fator previdenciário foi criado em 1999 e, de acordo com as centrais sindicais, provoca uma perda salarial que pode superar os 40% da renda do trabalhador. Os trabalhadores hoje estão tendo um prejuízo de mais de 20% no seu salário, trabalham a vida toda, trabalham mais de 30 anos, quando é no momento que ele tem que se aposentar, que precisa de ter um recurso para comprar medicamento, para comprar uma alimentação diferenciada e ver o seu salário, muitas das vezes, até 40% menor do que quando ele estava na ativa. A nossa proposta é extinção desse fator previdenciário, um fator que penaliza sobremaneiro os trabalhadores, principalmente aqueles trabalhadores de famílias mais humildes que ingressam no mercado de trabalho mais cedo. Nas famosas manifestações de junho, foi entregue à presidenta uma pauta de reivindicações que vem desde o Conclat, a segunda Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, entregou à presidenta da República uma pauta dos trabalhadores, que inclui a redução da jornada de trabalho, o fim do fator previdenciário, redução da taxa de juros, reforma agrária e outras. A receita do Estado do Pará passou de R$ 5,4 bilhões para R$ 6,2 bilhões nos últimos nove meses. Segundo dados da Secretaria da Fazenda, foi um aumento real de 7,7%. Entre os impostos com maior crescimento estão o ICMS e o IPVA. A receita própria representa 64% da arrecadação estadual e a receita transferida pelo Fundo de Participação dos Estados foi de 36%. E os impostos são os temas de hoje do nosso quadro de economia. A repórter Carolina Guimarães conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Carolina. Isso mesmo, Marcos. O tema hoje do nosso quadro de economia é carga tributária. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Isso aqui é o meu lado, Pedro Loureiro. Pedro, muito obrigada por estar conosco novamente. Muita gente fala da carga tributária, muita gente reclama da carga tributária, mas não sabe o que é. O que é a carga tributária, Pedro? As pessoas muitas vezes reclamam sem saber exatamente do que estão falando. Carga tributária é o conjunto de impostos, taxas e contribuições que a gente paga em uma nação, que a população paga. Normalmente quando se fala, no Brasil a carga tributária hoje está em 35,5%. O que são esses 35,5%? São em relação ao PIB, que é o produto interno bruto, ou seja, tudo que é produzido no Brasil. Então é uma comparação entre a riqueza do país, tudo que ele produz e tudo que a população, as empresas arrecadam. Então nós preparamos uns quadros para mostrar rapidamente o que são, para definir o que é a carga tributária. Existem aquelas contribuições nossas, que são os impostos, que são os diretos. O que é? Um exemplo, o imposto de renda, que é aquele que a gente vai e preenche ali, o DARF paga. E tem os indiretos, que são aqueles que afetam o preço dos bens e dos serviços. O ICMS, por exemplo. Então existe essa primeira diferença. E o que monta a carga tributária? Primeiro, são os impostos. Os impostos, eles não têm uma destinação específica. É o que o governo arrecada para depois colocar em educação, saúde, saneamento, e uma série de coisas. Eles podem incidir em cima do patrimônio, o IPVA é um exemplo, em cima da renda, o imposto de renda, e em cima do consumo, o ICMS. Então são as três formas de incidência dos impostos. Existem as taxas. Um exemplo é a... A taxa é sempre uma contraprestação de serviço. Então você paga uma taxa para emitir o passaporte. Então é específica. Você paga para um serviço que o poder público vai prestar. E existem as contribuições, que podem ser as especiais, só que era para o INSS, que a gente contribui, para o PIS, para a ZEP. E as de melhoria. Por exemplo, a prefeitura, asfalta, faz benfeitorias no entorno da sua casa, ela pode cobrar uma taxa porque aquele imóvel passou a custar mais, ele valorizou. Então é a soma disso tudo, que todos nós pagamos, que forma a carga tributária. Agora, ao invés de reclamar, ao invés das reclamações, o que as pessoas podem fazer para cobrar melhor essa contribuição? Primeiro é saber para onde vai. Para onde vai e o que se recebe em troca. Porque o que a gente fala muitas vezes, que a carga tributária está alta. E o que é estar alta? Por exemplo, eu posso dizer que eu vou te vender uma Ferrari de um milhão e meio por um milhão. Ela está barata. Não é por isso que você terá um milhão para pagar. Então é essa mesma coisa. Ela está alta? É possível que sim. Mas em relação a quê? Em relação à renda da população, em relação ao que ela recebe de volta. Então a gente escuta muito falar que a carga tributária aumenta porque o custeio, as despesas de custeio da máquina administrativa do governo federal, estadual e municipais aumentam. Então quando falam de custeio, normalmente a gente pensa o quê? No cafezinho, que é servido na repartição pública, no carro, nos salários dos servidores. Não é só isso. São essas despesas, mas também, por exemplo, a vacina, a merenda escolar, tudo isso está incluído no custeio. Então quando a gente fala que o custeio aumenta, a gente tem que entender que ele pode estar aumentando porque estão gastando mal o dinheiro ou porque pode estar gastando bem. Então a gente acaba não procurando saber. Apenas vira um mantra, né? A carga tributária está alta, a carga tributária está alta. criam impostômetros, criam uma série de coisas, mas ninguém diz o que ela exatamente é, de que forma ela é recolhida e de que forma ela é devolvida para a população. Esse que é o problema, é saber o quanto eu pago e o quanto eu recebo de volta. Agora, existem diferenças entre os impostos municipais e os impostos estaduais. De que forma que acontece essa arrecadação e essa distribuição? O que a gente acaba pagando mais mesmo é para o federal. O governo federal também é quem tem mais despesas. Então o governo federal faz a maior arrecadação e ela repassa. Então, independente, aí tem uma questão que independente de partido, independente, que as pessoas têm muito isso. Poxa, mas se o presidente é de um partido, o governador de outro, o prefeito de outro, ou a prefeita, seja lá quem for, ele não vai repassar dinheiro. Não é bem assim. O dinheiro, vamos falar do dinheiro federal. Tudo que é arrecadado pelo governo federal fica boa parte para o próprio governo federal. É óbvio que ele tem uma estrutura maior, tem mais responsabilidades, mas ele obrigatoriamente repassa para os estados e para os municípios. Existe o fundo de participação dos estados e dos municípios, que receberão dinheiro para a prestação de serviço. Porque, por exemplo, o município recebe muito pouco. O município basicamente é IPTU e o ISS. Então é muito pouco. Muito obrigada, Pedro. Nós voltamos a conversar sobre carga tributária no próximo bloco. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Marcos, é com você aí no estúdio. A extração da carne de caranguejo passa por regulamentação no Pará. A previsão é que até o final do mês as normas e os procedimentos técnicos possam ser encaminhados para uma consulta pública que está prevista para janeiro de 2014. A regulamentação é realizada por profissionais da DEPARÁ em parceria com a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Pará e a Universidade Federal Rural da Amazônia. Em 2009, a comercialização do produto já tinha sido proibida após a constatação das condições precárias de higiene no manuseio do alimento. Quem frequenta restaurantes e bares sabe que é comum vir na conta o adicional do garçom e do couvert. Nessa reportagem, você vai ver o que realmente pode ser cobrado do consumidor. Muitas vezes, almoçar ou jantar em restaurantes, por exemplo, pode sair mais caro que o planejado. O consumidor tem total direito à informação. Então, a partir do momento que o consumidor sai para se divertir, para consumir algo em determinado estabelecimento, ele já sai programado para gastar um determinado valor. Hoje, as principais reclamações direcionadas ao PROCON estão relacionadas à cobrança de 10%, cobrança de couvert artístico e a própria falta de informação. Na maioria das vezes, até a falta de cardápio que é oferecido para esse consumidor em estabelecimentos. Para evitar dores de cabeça, é necessário ficar atento aos serviços oferecidos pelo estabelecimento. Toda informação é válida e deve estar visível. O consumidor tem que ficar atento, pois ele tem que fazer valer o seu direito. Ele chegou em um determinado estabelecimento, verificou que não está formalizado, não tem nada escrito informando a cobrança dos serviços extras, como 10% ou então cobrança artístico, ele já está fazendo valer o seu direito como consumidor e pode formalizar uma denúncia no PROCON da capital. A cobrança dos serviços deve ser informada ao consumidor. O estabelecimento que não cumprir essa regra está sujeito a punições. Nós temos uma equipe preparada de fiscalização que vai até o estabelecimento verificar todos os fatos apresentados pelo consumidor. Se for um estabelecimento reincidente, vamos fazer a aplicação da multa administrativa através do alto de infração. E se for um estabelecimento primário, onde não praticou nenhum tipo de situação agravante como dessa natureza, o PROCON vai fazer o trabalho de orientação. O pagamento de 10% do valor da conta para o garçom divide opiniões entre clientes e empresários e é tema do projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional. O 057-2010, o PLC, que veio da Câmara, ele trata da regulamentação da retenção do valor arrecadado de gorjeta para as questões de repasse para a parte laboral, para os funcionários, para o quadro de colaboradores, a partir de uma premissa legal, porque hoje isso é discutido basicamente no âmbito das convenções salariais, quer dizer, os acordos entre o sindicato patronal e laboral. O projeto de lei não torna obrigatória a gorjeta, mas estipula um parâmetro de retenção, ou seja, haverá o maior controle do que deve ser repassado ao garçom do valor adicional pago pelo cliente. Como o TST, julgando uma recente ação, glosou essa sistemática, então nós precisamos de uma lei. A lei trata disso de uma retenção formal de 20% para repasse do remanescente para os colaboradores. É importante notar que a lei da gorjeta, vamos chamar assim, ela não muda o status quo da contribuição do adicional sobre o consumo, ou seja, a gorjeta continua sendo opcional, o cliente paga se quiser. Do valor arrecadado, é que esse fundo, vamos dizer assim, é que é remanescente para os colaboradores. O trabalho em um dos canteiros de obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará, está paralisado desde sábado. Os trabalhadores interditaram os portões e impedem a entrada no sítio pimental. Segundo o consórcio construtor de Belo Monte, 6 mil trabalhadores estão parados. Eles pedem melhores condições de trabalho, reajuste salarial e aumento do vale alimentação. Hoje haverá nova reunião de negociação entre representantes dos trabalhadores e o consórcio construtor. E você acompanha ainda nesta edição, Fundação Carlos Gomes realiza concertos para estudantes de Belém. Professora de Artes, cria exposição de desenhos infantis. E vamos continuar falando com Pedro Loureiro sobre a carga tributária. São só dois minutos, não saia daí. Estamos de volta com o Nazaré Notícias para falar de saúde. Para alertar crianças e adolescentes sobre os males causados pelo excesso do sol, a Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou uma campanha em escolas de Belém. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, a campanha é intitulada Meu Amigo Sol e quer orientar principalmente o público infanto-juvenil quanto à exposição aos raios solares. A doutora Regina Carneiro faz parte da Sociedade Brasileira de Dermatologia que organiza essa campanha. Doutora, como é que se viu a importância de conscientizar essas crianças e as adolescentes? Na realidade, o câncer de pele é o câncer mais frequente em toda a população do mundo. E a gente sabe que o principal fator de aparecimento do câncer de pele é a exposição errada ao sol. Então, nós percebemos, através da Sociedade Brasileira de Dermatologia em conjunto com todas as regionais, que o importante é conscientizar a criança e o adolescente para ele usar corretamente o sol para não ter os malefícios na idade adulta. Agora, justamente para conseguir alcançar esses objetivos, vocês estão percorrendo escolas, quer dizer, vão dentro da sala de aula para poder orientar essas crianças? É, isso foi uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional São Paulo e que a Sociedade Nacional encampou em que foi feita uma parceria com o Maurício de Souza. Foi produzido todo um material usando os personagens da turma da Mônica, que são plenamente conhecidos por esses meninos. E esse material é um gibir que a gente está descrevendo hoje na feira e a partir de segunda-feira a gente vai estar entrando nas salas de aula com um DVD. vai entrar um dermatologista na sala de aula com esse DVD explicando e orientando os professores e os alunos, porque essa tem que ser uma educação continuada, a se proteger do sol. Quais as principais orientações voltadas a esse público quanto a essa exposição? A gente sabe que as crianças vivem nas ruas, né? Vivem em esporte. O principal é ter cuidado de usar o protetor solar, evitar a exposição, jogar bote de futebol, por exemplo, uma hora da tarde, sempre aceitar quando a mãe passa o protetor solar, que isso é uma dificuldade, eles querem ficar brincando, entender que o protetor solar faz bem e de que ele tem que ser reaplicado, mesmo que ele entrar e sair da água, usar roupas adequadas e tentar realmente não se expor ao sol. Obrigada, doutora Regina. E a gente lembra, Marcos, que essa campanha ainda vai percorrer várias escolas de Belém. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Minha dica de saúde é reduza o consumo de alimentos ricos em sódio através do glutamato monossódico, que são os realçadores de sabores, principalmente no preparo dos alimentos na hora do almoço. De que forma você vai fazer isso? Aumente a colocação no preparo desses alimentos de temperos naturais, cheiro verde, alho, cebola. Dessa forma, você vai realçar o alimento com alimentos saudáveis e de forma saudável, não utilizando os temperos industrializados. E agora a repórter Caroline Guimarães volta a conversar com o planejador financeiro Pedro Loureiro sobre a carga tributária brasileira. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Lembrando que as pessoas podem ligar para o 4006-9211. Pedro, no primeiro bloco nós falávamos sobre a carga tributária brasileira ser tão alta, as pessoas reclamarem por ser tão alta. Mas existe a possibilidade de se comparar a carga tributária brasileira com a de outros países? Olha, eu acho que para a gente analisar e entender bem se ela de fato é alta ou baixa, a gente tem que comparar com o que a gente recebe de volta e com o que outras sociedades, outras realidades. Existem muitos países que estão na faixa do Brasil, mas vamos olhar alguns que têm a carga tributária mais elevada que a nossa. A brasileira está em 35,5%. Se você olhar, olha, Finlândia, Alemanha, Reino Unido, Noruega, Áustria, Suécia, Bélgica, Dinamarca, desses daí só a Alemanha e o Reino Unido estão abaixo de 40%. Os outros todos acima de 40%. E tem muito mais países que poderiam fazer parte dessa lista. Você tem uma ideia, por exemplo, nos Estados Unidos, o imposto de renda pode chegar a 50%. Na Alemanha também. E no Brasil, o máximo são 27,5%. Então, o que a gente tem que comparar? Todos esses países dessa listagem têm educação pública, gratuita, não é melhor que a nossa, é muito melhor que a nossa. Saúde pública, muito melhor que a nossa. Então, nós pagamos 35,5% de carga tributária, mas temos que pagar plano de saúde, segurança privada, somos assaltados, não temos educação de qualidade, pelo menos, salvo raras exceções, as escolas públicas são ruins, salvo raras exceções. E nesses países não. Um país como a Alemanha, você entra no prézinho, sai doutor de uma faculdade sem comprar um livro. Todos os livros estão lá. Você não paga nada. E tem uma educação que é o melhor que se pode conhecer na humanidade. Ninguém conhece. Onde é que tem melhor que a Alemanha? Você tem igual, melhor não tem. E é uma carga tributária mais alta que a nossa. Então, a comparação é essa. Por exemplo, imagine que no Brasil, o imposto sobre o IPI, sobre os veículos, automotores, de vez em quando baixam aí o IPI, aquela febre de compra de carro, ele é 32%. 31% em um trocadinho. Mas, sem compensação, o IPI sobre a bicicleta é de 42%. Então, veja as comparações. Onde é que nós estamos pagando? Estamos pagando bem? Não, nós estamos pagando mal. Nós não estamos pagando muito. Estamos pagando mal. Aí você vem para o Brasil, imagine qualquer cidade brasileira, qualquer uma, e compare com Berlim, na Alemanha. Berlim tem 620 quilômetros de ciclovias na área urbana. Então, não é o quanto a gente paga, é o que a gente recebe de volta. Então, muita gente reclama, às vezes eu participo de alguns debates e eu continuo dizendo, a nossa carga tributária não é alta. Nós recebemos pouco pelo que nós pagamos, mas alta ela não é. Você viu a relação de países, todos eles com padrão, qualidade de vida muito acima que a nossa e pagando mais. Então, não é o que paga, é o que recebe. Então, a questão é analisar e cobrar o retorno desses impostos. Ano que vem é um bom ano para se cobrar esses retornos, em todas as esferas e no Brasil inteiro. Você tem que saber quais são as propostas que me oferecem para aquele dinheiro que eu pago. E a forma que a gente tem é fiscalização e voto. Não temos outra ferramenta. Pedro, obrigada por conversar conosco. Marcos, é com você aí no estúdio. A expansão da Ferrovia Carajás em Marabá, no sudeste do Pará, deve gerar mais de 1.500 contratações e ampliar a capacidade de transporte de minérios na região. 87% da mão de obra serão formados por paraenses. Em Marabá, devem ser geradas mais de 700 contratações. O trecho em obras está na fase de terraplanagem. A Ferrovia Carajás tem 892 quilômetros entre os municípios de Parauapebas e São Luís, no Maranhão. A previsão é que a obra seja concluída em 2018. Na noite de hoje, o escritor e jornalista Salomão Laredo lançará seu mais novo livro, Terra dos Romualdos, País dos Maparás. Salomão Laredo é advogado, jornalista e escritor. Paraense de Vila do Carmo, em Cametá, buscou em sua terra natal as inspirações para o novo trabalho. Uma literatura de testemunho, um registro memorial do Baixo Tocantins, em cinco municípios, utilizando principalmente aspectos educacionais, religiosos, usos e costumes dessa população. Terra dos Romualdos, País dos Maparás, é a obra que eu fiz e que contém um pouco da memória tocantina, que eu chamo, memória do Baixo Tocantins. Memória da área da educação, o investimento que, o início, como é que começou esse procedimento na área da educação. Importante que os padres da congregação da missão se preocuparam e as irmãs filhas da caridade implementaram, implantando colégios em diversos locais, em diversos municípios, Garapemiri, Cametá, Mocajuba, Baião e Tucuruí. Mas não só isso, o depoimento de diversas pessoas de como era estudar nesses colégios. Qual a importância de estudar, do estudo e da educação para aquela região. Também fala da formação dos padres, os padres autóctones, quais são os padres, a questão das vocações nessa região, para a gente comparar com aquilo que tinha na Europa e na Holanda. E também falando dos usos, dos costumes, da questão da navegação nessa região, como é que era a navegação, como é que era o transporte e como era a comunicação. A terra dos Romualdos, país dos Maparais, contém 738 páginas e será lançada hoje ao público. Fica o convite do autor. Eu convido você, o convite é aberto e livre a todos, sem exceção. Gostaria de contar com a sua presença, com o seu apoio, prestigiando lá a literatura paraense, a literatura que se faz no Pará, local, com um livro importantíssimo que nós escrevemos a respeito da memória da região do Baixo Tocantins. Gostaria muito de lhe ver, de sentir a sua presença, o seu apoio, a sua alegria, com a minha alegria, no lançamento desta obra, para mim, tão importante. E o lançamento acontecerá na Livraria Foxy, aqui em Belém, a partir das 5 horas da tarde. Ao longo do ano, a Fundação Carlos Gomes realiza 14 concertos de cúnio didático para estudantes de escolas públicas de Belém. Ontem, aconteceu o penúltimo concerto. A ideia é promover a aproximação entre os estudantes e a música. Eles não estão acostumados ao estilo musical e nem ao formato da apresentação, mas se encantam a cada nota emitida. Uma apresentação é legal, eu espero que no outro ano eu venha aqui. Eu achei bacana todas as músicas que eles fizeram, as perguntas também. É a primeira vez que muitos desses alunos assistem a um concerto, mas esse é diferente do formato tradicional. A cada música é dada uma explicação. Leva conhecimento, é um projeto educativo musical, o concerto, porque ele é um concerto comentado, que o grupo que está realizando o concerto comenta sobre o compositor, sobre o timbre dos instrumentos, se é um instrumento da família das madeiras, se é percussão, sobre o piano, enfim. Os músicos que se apresentam no palco do Teatro da Paz são voluntários, são convidados e também professores e alunos da Fundação Carlos Gomes, profissionais que mostram todo o trabalho e qualidade da música produzida no Estado do Pará. Eu fui convidado honrosamente e na mesma hora caiu a ficha que a gente reclama muito do discurso cultural que a gente tem que aturar na extensão da TV Nazaré. e eu não podia dizer não para uma situação como essa. E estou aqui para tentar colaborar com a gente, a gente reverte esse cenário, né, cada vez mais triste. Não que não haja talento, há talento, mas o caminho mais fácil não é sempre o melhor, qualitativamente. Então, a gente, isso é uma das maneiras da gente lutar para reverter esse quadro O encanto dos alunos quebra o silêncio da plateia e a formalidade do teatro. Quando o sonho exagrada, eles aplaudem, assofiam e gritam. Demonstram a emoção provocada pela música. A sensação é totalmente diferente do conceito comum. Desse conceito que você vem, toca e sai do trabalho, toca e as pessoas estão lá no palco e vão embora. Já um conceito como esse, um conceito didático, eu tenho a oportunidade de apresentar um trabalho, falar sobre ele, falar sobre o instrumento, falar sobre o estilo que estamos nos propon a fazer. E com certeza é um conceito assim com pelo menos uma pessoa e vai sair com vontade de querer conhecer um pouco mais sobre o que nós podemos tratar também. O concerto permite a interação dos músicos com os alunos. Hoje, Luan participa do concerto como voluntário e sua paixão pela música começou assim, assistindo a uma apresentação como essa anos atrás. Hoje, ele espera também educar e despertar talentos. Então, até com a professora Bernardo que alguns anos atrás eu estava no lugar deles, hoje em dia eu faço universidade de música. E esse conceito que passava no caso me ajudou muito, me incentivou muito a conhecer a música, a estudar. E hoje eu estou aí, estou de faculdade de música do Federal e estou campeão. teatro, dança, música, artes visuais, fotografia e cinema. A Fundação Curro Velho está com as inscrições abertas para oficinas de arte e ofício. São mais de 90 oficinas realizadas na sede da Fundação no bairro do Telégrafo, em Belém. As aulas regulares de novembro terminarão no dia 2 de dezembro. Em 2013, já foram realizados oito módulos com atendimento de quase 16 mil pessoas. Mais informações pelo número 3184-9110. A devoção à Nossa Senhora de Nazaré inspirou uma professora de artes a criar uma exposição de desenhos infantis. Quem conta essa história é a repórter Larissa Cristina e o cinegrafista Alexandre Lobato. As meninas mostram orgulhosas os desenhos. Manuela quis mostrar Nossa Senhora no céu repleta de anjinhos. Senti que foi muito legal porque a professora ensinou a gente já há muito tempo que a gente já faz isso. E a gente sempre fazia isso antes e foi esse ano que começou porque a gente fez ano retrasado isso. Ao todo, 225 desenhos estão expostos na biblioteca da Escola Antônio de Carvalho Brasil. A ideia foi da professora Marília que juntou os alunos em uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Há 12 anos, quando eu vim de Mosqueiro para cá eu fazia sempre com meus alunos de arte. E essa é uma aula que eu acho muito interessante porque eu vou desenhando com eles eu vou contando a história do Evangelho do nascimento de Jesus e explicar para todos porque o título de Nossa Senhora de Nazaré que ainda é uma... eles em formação religiosa eles não sabem o significado de Nossa Senhora todas são a mesma pessoa. Para compor os desenhos a professora orientou as meninas. E agora a coroa porque ela é rainha e ele é um rei. E durante a produção as meninas se inspiraram com canções marianas. Nazaré, Nazarézinha Nazaré rainha Nazaré, mãe da terra Mãezinha Ajuda a vida Alexandra tentou colocar no papel seus sentimentos por Nossa Senhora. Para mim foi uma emoção muito grande porque isso mostra muito amor a Nossa Senhora de Nazaré porque a gente assim tem gente que não acredita esse negócio mas a gente tem que ter fé porque também está dentro do nosso coração. Aí eu acho muito emocionante de fazer o projeto que a Tia Marino ensina para a gente todo ano e isso para mim é muito emocionante. A ideia é que a exposição seja itinerante e percorra outras escolas da rede municipal de Belém para assim demonstrar todo o trabalho realizado aqui pelos estudantes da escola Antônio de Carvalho Brasil. Por enquanto os desenhos estão fixos na biblioteca da escola. Porque eu te amo Senhora de Nazaré Quero puxar a corda da tua abelinda Ave, ave ó Senhora da abelinda Ave Maria Este é meu grito de fé A exposição Nazaré das Crianças pode ser visitada na escola municipal Antônio de Carvalho Brasil no bairro da Cremação em Belém. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 E se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri